A Aciona mantém um firme compromisso com o desenvolvimento de soluções sustentáveis que respondem aos principais desafios presentes e futuros do nosso planeta. Soluções baseadas no desenvolvimento de infraestruturas resilientes e projetos executados sobre um novo modelo de construção que coloca as pessoas no centro. No Brasil, a Aciona está executando as obras da Linha 6 Laranja de Metrô de São Paulo. Um grande projeto que favorece a comunidade urbana e representa o futuro da cidade, melhorando significativamente a qualidade de vida de seus habitantes. O propósito da Aciona vai além da construção de uma nova linha de metrô para São Paulo. Seu objetivo é transformar vidas e contribuir para a criação de um valioso mercado que perturbe de geração em geração. Este projeto se traduz em geração de emprego local e em um impacto positivo para as comunidades, favorecendo a mobilidade sustentável no Brasil. A Linha 6 Laranja é um exemplo de diversidade e busca constante pela equidade de gênero. Um projeto que avança graças ao talento e à escuta cidadã para construir juntos o futuro da cidade de São Paulo. A Linha 6 Laranja é um exemplo de diversidade de gênero.